Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no canal Famosos. Pra quem não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês as cores e funções dos fios do painel da Titã 150. Seja ela o Titã 150 Mix, Titã 150 Flex, Fan 150, enfim. Isso vale pra qualquer uma das Titã 150 com injeção eletrônica e também sem injeção eletrônica. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai lá pra oficina agora pra mim te explicar as cores e funções de cada um desses fios. Bom pessoal, então eu tô aqui com o farol aberto. Eu já abri aqui, deixei aberto pra adiantar um pouco o nosso vídeo. Então a gente vai começar aqui pelo fio laranjado. A gente tem esse fio laranja aqui, ó. Ele alimenta o indicador de pisca lá no painel com corrente positiva. Então a gente tem ele aqui também, ó. A gente tem esse azul claro também, pisca do lado direito, também corrente positiva. A gente vê ele aqui também no soquete, ó. Então esses aqui indicam quando os piscas estão funcionando. A gente tem esse fio verde claro com listra vermelha, tá. Ele é do neutro, ele trabalha com corrente negativa. Aqui do lado a gente tem esse fio verde, que também é corrente negativa. Ele é o terra do sistema, ele é o negativo do sistema. A gente tem esse fio amarelo, todo amarelo, tá. Ele indica aqui a iluminação do painel. Então ele tem um fio aqui do lado esquerdo e tem ele também aqui do lado direito. Trabalha com corrente positiva, corrente alternada, que vem lá do estator, pra alimentar o farol. E também a iluminação aqui do painel. A gente tem esse fio verde e verde claro com listra preta, tá, pessoal. Ele é o terra do indicador de nível de combustível. Então a gente tem ele aqui também, ó. Outro fio que a gente tem também é o amarelo com branco, tá. Ele é o que vem lá da boia, do medidor de combustível, pra alimentar, então, o nosso medidor de combustível. A gente tem ele aqui em cima no painel de novo, ó. É amarelo com listra branca. A gente tem esse fio azul escuro, que é indicador de farol alto lá no painel, tá. Trabalha com corrente positiva também. A gente tem esse fio branco com listra azul. Ele é o fio da lâmpada 1000, a luz de injeção, que acusa ali no painel os códigos de falha, pra mim. A gente tem ele aqui de novo, ó. Branco com azul. A gente tem esse fio rosa. Esse fio rosa trabalha com corrente negativa e alimenta a luz do ALC aqui no painel. E por fim, a gente tem esse fio preto. É o fio pós-chave. Ele alimenta o painel com corrente positiva. Então, esse fio aqui, pessoal, esse e o fio verde, ele subdivide em outros fios, tá. Aqui nos soquetes. Então, ele sobe em um, mas aqui dentro do chicote do painel, ele se divide em mais pontes. Então, a gente tem ele aqui no medidor de combustível. A gente tem ele aqui no, nesse caso aqui, na luz do ALC. A gente tem ele também na luz da injeção. A gente tem ele também no indicador do neutro aqui no painel, que é do ponto morto. E o fio verde da mesma forma. Então, ele se alimenta com corrente negativa as luzes de iluminação do painel. Aqui o farol alto, tá. Ele alimenta também com corrente negativa. A iluminação do painel, de novo. Terra que alimenta o medidor de combustível é esse fio verde com preto, como eu falei. Bom, pessoal, então é isso. Se você gosta de conteúdo de mecânica, a gente tem um canal no Telegram também, onde a gente posta conteúdo exclusivo, coisa que não está aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade do Telegram, é só você clicar no link e se inscrever lá para não perder nenhuma notificação de vídeo e também conteúdo exclusivo quando a gente postar. Outro detalhe também, eu vou deixar o link também para você fazer o download do e-book Os 13 Pilares para se tornar um mecânico de excelência. E se você tiver interesse, então clica no link abaixo também e segue lá os passos da nossa página, que o e-book vai estar disponível para você fazer o download. Então é isso e eu te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri